Na aula de hoje, você vai aprender como subir a campanha na prática, tá? Tem alguns macetes aqui, algumas técnicas que você tem que entender antes de... Opa, peraí, apareceu uma coisinha aqui, mas deixa eu cancelar, beleza. Que você precisa entender antes de começar a testar os seus produtos, tá? Que eu vou te ensinar agora aqui na prática. Bom, basicamente não tem muito segredo, as pessoas acham que anunciar no Facebook é um bicho de sete cabeças, mas é simplesmente bastante fácil. Você vem aqui no nome criar, tá? No botãozinho verde. Sempre usa conversão, se o intuito é vender, sempre conversão. Essas de outras aqui, de tráfego, interação, isso aqui é tudo pra você que quer gerar tráfego. Mas aqui você não tá querendo gerar tráfego, você tá querendo vender, certo? Então vamos de conversão. Conversão, você vem em continuar. Depois de continuar aqui, você vai colocar o nome do curso que você vai vender, o produto. O nome do produto, enfim, que você vai vender aqui. Vou colocar aqui, treinamento. Opa, treinamento. Subir campanha. Tô inventando o nome aqui. Colocou aqui treinamento, subir campanha. Aqui você vai colocar, como eu disse, o nome do treinamento que você vai subir, do curso, do e-book, do que for que você vai subir. Não precisa mexer em nada aqui, tá? Não mexe em nada. Porque essa aqui é a otimização de campanha. Você vai aprender mais pra frente a como utilizar isso aqui da maneira correta. Bem, seguinte. Aqui, lembra que a gente tava falando de conjunto de anúncios? Aqui é o conjunto que você vai usar. Eu, particularmente, pra mim não me perder, eu sempre coloco o interesse. Vamos supor, marketing digital. Então, vamos supor que o interesse seja marketing digital. É homem ou mulher? Se for só mulher, você coloca mulher e a idade do público-alvo. De 20 a 54. Aqui é uma suposição. Não tô falando que esse realmente é o público, tá? Isso aqui é só pra gente interpretar. E descendo aqui, a gente vai selecionar o pixel. Você criou, que eu ensinei você a criar lá. Aqui, você sempre vai colocar compra. Pra não ter erro. O orçamento aqui, como eu te disse, depende muito do seu produto, depende muito do seu bolso. Aqui, você pode começar. Deixa eu ver até quanto eles permitem aqui, ó. É, até 5 reais você ainda pode... É, 5 reais, ó. Você pode colocar hoje, dia 3 do 6. Às 5 horas, o dólar tá menos que 5 reais. Então, você consegue colocar 5 reais aqui. Mas, geralmente, eu sempre ensino com 7 reais, mais ou menos, tá? Dependendo do válido do produto, como eu te ensinei anteriormente. Eu sempre programo pro outro dia, tá? Eu não gosto de iniciar a campanha já no mesmo dia, não. Sempre coloco o próximo dia, meia-noite. Pra ter um período maior de teste, né? Bom, aqui, ó. Público é a parte mais importante aqui, tá? Onde você precisa tomar bastante atenção. Lembra que a gente colocou aqui, ó. 20 a 54. E a gente coloca aqui. De 20. A 54. Que é a idade do nosso público. Lembra que a gente colocou só mulher? Você só coloca mulher. O interesse, que a gente disse, marketing digital. Então, você vai colocar aqui. Marketing digital. Só esse interesse. Não coloca mais de um interesse em um conjunto só, tá? É... Aqui, também, você pode excluir públicos que você acha que não são seu público. Por exemplo, um... Lá, público de... De... Não sei... Dá um exemplo aqui. Público de carros, por exemplo. Pronto, carros. Eu não quero que esse produto apareça pra quem gosta de carros. Aí você exclui. Um por um. O que você acha que não é. Entendeu? E... Lembrando que o interesse não é esse. O interesse é o que for do seu produto, tá? Pra você não fazer aí cagada. Você separa aí os interesses e vai colocando um por um em cada conjunto que você for testar. Aqui, posicionamento automático. Só se você tiver muita certeza de que esse produto vende só no feed do Facebook. Aí você coloca só no feed. Mas como você tá começando a testar, eu te aconselho a começar no posicionamento automático, tá? Aí você vem em seguinte. Aqui o anúncio que você vai usar. Aqui vai ser a página que você vai escolher pra anunciar, tá? Existe... Vamos supor que eu vou colocar isso aqui. Aqui você vai adicionar a multimídia. Multimídia, que eu diga, é a imagem, tá? O criativo que você usou aí. Bom, aqui eu tenho diversos criativos que eu já testei. Eu vou colocar... Vamos supor que eu vou colocar esse aqui, meu. Vou subir esse criativo aqui. Subindo a imagem aqui, você vai colocar a sua copy, que é bastante importante, que eu te ensinei a fazer nas aulas de criativos, tá? Então, prestar bastante atenção nisso. Aqui eu já tenho algumas prontas. Eu vou usar essa daqui. Vamos ver se aparece. Pronto, ó. Já tentou vender pela internet e não conseguiu. Agora você pode ter um método simples de vendas online que funciona no piloto automático 24 horas por dia. Lembrando que isso aqui, você tem que olhar muito bem a copy pra ver se não vai ter nenhuma oferta agressiva, tá? Eu já tentei colocar aqui, por exemplo, já tentou vender pela internet e fazer uma renda extra sem sair de casa. Não foi aceito o anúncio. Então, você tem que ver muito bem aí as palavras que você vai usar na hora que você for fazer o criativo, pra que não te bloqueie, tá? Título. Eu sempre gosto de colocar aqui, ó. Curso completo por X valor. Que é o valor, vamos supor, vou colocar um preço aqui, por R$100. Só hoje. Coloco três pontinhos. Um, dois, três. Pra ficar bem completo. Aqui não precisa fazer mais nada. Lembrando, ó. Aqui você vai colocar o link do seu site, tá? Deixa eu tentar achar um link aqui, peraí. Aqui você vai colocar o link do seu site. No caso, eu vou colocar a página de vendas do meu produto. Eita, passou uma moto aí agora, hein? Enfim. Aqui, basicamente, já tá pronto. Vamos ver se precisa de mais alguma coisa. Não precisa de mais nada. Então, você vai seguir esse passo a passo aqui pra você subir as suas campanhas, tá? Aí você vai... Eu não vou publicar aqui porque eu não vou usar essa campanha. Mas, basicamente, você só vem aqui em publicar e você vai aguardar o Facebook aprovar o seu anúncio, tá? E você vai fazer isso daqui, lembrando que se você tiver pouca grana, você vai fazer isso daqui por três vezes, se eu não me engano, lá. Que eu te deixei no arquivo, tá? Sempre dá uma olhadinha no arquivo pra ver. Aí você... Não, vou publicar aqui. Vou publicar aqui só pra você ver como funciona. Ó, publiquei. Tá, publiquei. Você vai fechar aqui. Ó, aqui tá... Aqui tá a campanha. Subi... Tá vendo? Aqui você... Pra você fazer os três conjuntos, você vem aqui, ó, em duplicar. Você duplica só uma vez, tá? Duplicando, você só vai mudar o interesse. E os criativos. Aqui, vamos supor que você vai colocar de renda. Renda de... De renda extra, tá? Aí você vem aqui. Edita o público. Exclui marketing digital. E procura por renda. Pronto, ó. Renda. Aqui não faz mais nada. Você vem aqui. No criativo. E você muda o criativo basicamente de forma bem fácil, tá? Você vem aqui em editar. Alterar a multimídia do conteúdo. E coloca um criativo novo. Pra subir... Esqueci de falar isso. Pra subir, você só vem aqui em carregar. E se tiver anúncio que você vai... Que você quer testar, você vem aqui e carrega do seu computador, tá? A imagem que você quiser. Pronto, você vai. Escolha a imagem. Seguinte. Concluir. Pronto, tá? Pronto. Você só vem aqui em publicar. E pronto. Não tem mais o que fazer. Então, basicamente, é isso que você vai fazer, tá? Pra duplicar aqui. Pra deixar três conjuntos aqui. No caso, é só você vir duplicar. Anúncio a mesma coisa. Você vem duplicar. Não tem segredo. Fechou? Tamo junto. Um forte abraço.